Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nem você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. 400 dólares, tô com o M9 e o CELIN aí. Dá um oi aí. O M9 que é policial civil e o CELIN que é o maior ripador do CSGO.net. Ou o contrário, eu não sei. Dá um oi aí, guys. Pessoal, belezinha? Não é não, M9? Você é o maior ripador? Capa, mentira, guys. Mano, M9 é o rei do... Não, mas olha, já ripei alguma coisa. Ah, mas conta aí as mitagens que você fez com o dólar, cara. E tem negócio que pô, mais. Pô, com um dólar, M9, não do céu. M9 já fez... Ah, não, pô. Com um dólar, já fiz 15. É. Respeita, filho. Respeita. Mano, código AMIGO é 35% de bônus, mais um brindezão. Utilize aí, faça o formulário. E, manos, M9, 200 dólares é seu, 200 dólares é do CELIN. Quero ver quem profita mais. Antes disso, vou pegar 3 dólares aqui. Deixa eu alinhar o saldo aqui. Porque vai que vem uma, né? Sei lá. Beleza. É, mano, 200 dólares é o 200 dólares do CELIN, M9. Quem começa? O ganhador, o ganhador vai ser considerado o invicto, Kappa. Ah, mas qualquer caixa... 200 dólares, você pode... Se você quiser abrir uma de faca... 200 dólares. Vamos começar, então, como? 4 do Saulo. 4 do Saulo. Bora, essa daqui pode dar God, hein? Não, aqui chegar em 200, aqui é você, CELIN. Torce contra, hein, CELIN. Torce contra. Não, não tem você, não. Olha, 100 dólares que eu compro a gente, ou 200. Ah, profit. Profit. Pode. 160 dólares, M9. Paca, tá 170, né? Tá 172. Se você quiser, pode vender. Não, não. Não pode vender, não, Pai. Ou é, pode encontrar o final. Oh, chorou, chorou. Vai, 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 vai. 4 da... Da nova lá, da semanal. De 10? De 10? 4 dela. Rápido ou lento? Pode. Tá cortando sua voz, hein, M9? Aí você tá... Mano, você tá soltando o boost total, você não pode soltar. Pode ser rápido. Rápido. Ó, 27, 19... Ó, 56. Eita, selinho. 116 dólares, M9. Uma Magic. Olha. Rápido ou lento? Trocarzinho. Trocarzinho? Beleza. Uma Magic. Mano, confio numa Fire Service, hein? Vai vir uma CZ. Maravilha. Olha. Essa CZ é 100 dólares, hein? 98. Você tem 47 dólares. Sim, você tem 100 dólares. 47 dólares, M9. Vamos... Vamos... Então, 4 do cachorro. 4 do cachorro. Bora lá. Lenta? Beleza. Mano, eu confio numa Kihabara, hein? Só pra você acabar... Você nem tá em Victoire enquanto, M9, mas eu tenho certeza que é você que vai acabar com ele. Oito dólares, M9. Oito dólares? Dá duas... Duas... Três bumbum, dá? Não, não dá. Não, dá duas. Literalmente duas. Sobra três centavos. Se eu contrato, eu posso fazer, né? Pode no total, se quiser. Pode no total, se quiser. M9, de 200 dólares, você tá com 220. Você pode fazer um contrato com tudo, se quiser. Com tudo, não. No caso, teria que ser baratinho, porque tem mais de 10 itens. Não, não. Deixa, deixa, deixa. Vai ficar com 220? Anota, então, M9. 220. Ponto 01. Anota o ponto 01 que pode dar diferença. Vai, Céline, 200 dólares na sua mão. Meu irmão, pode ir lá abrir duas médicas. Duas médicas, eita. Chegar em 220, que é o Céline, acabou, hein? Se eu salvo. 220. Será que o Céline vai continuar em Victoire, cara? Duas é a Evolution, capa, brincadeira. Ah, não. Ah, sim. Eita, Céline. 70 dólares, Céline. Você tem 60 dólares, Céline. 62 dólares. Vamos lá. Abre... 10, 10, 10. 10, pode descer. Espirito. Abra o Espirito aí. Quantos? Quantos? 3 Espirito. Rápido ou lenta? Lenta, lenta. Céline também não gosta de abertura. Ah, olha esse cara, velho. Se move nessa harma. Aí só faltava ele dropar uma faca, né? Céline, você tem 30 dólares, Céline. Eita, Céline. Abre a semanal lá, de 10. 3 dela? Dá pra abrir 2 só. 2? Não. Não, 10 então. Volta, volta. Tá quanto a Bitcoin? Bitcoin tá... 4,59. Pode abrir... Vê se tá 5. Dá 4. Não, é que não pode abrir 5. Ah, tá. Abre... 4,4. Beleza. 18 dólares. E você tem 12 dólares. E, M9, vai ganhar, M9, será? Foda que o Céline tem um contrato ainda, né, cara? Cê tem 12 dólares, Céline. Abre 2 caixinhas aí. Dela? Mano, tá cortando a voz de vocês. Cês tão soltando o custo total. Não, dá pra abrir 3? Dá pra abrir 3? Dela? Dá pra abrir 3. Não dá. Não. Então... Ah, eu dei 12. Mano, se sobrou, Céline, 3 dólares. É, Céline. 3 dólares, Céline. Olha aí, rápida. Qual? 2 de 2 da semana rápida. 2 de 2. Rápida. Céline, você fez 109 dólares, só que você ainda tem a chance do contrato. Pode fazer o contrato com todos. Céline, 108 dólares pode vir 435 que você ganhar ou pode vir 27 que você perder. E aí, menino? Pode ir. O que você acha, menino? Eu acho que já era, hein? Vamos lá, faz os contratos, hein? Finalmente, guys. Vimos o Céline perder, cara. Pô, também tava... Depois de 12 vídeos, cara. 12 vídeos, o cara ganhando, o cara perdeu, velho. E aí, Céline? O que você tem a dizer, cara? Hoje eu não tô num dia tão bom, né? Mas lembrando, guys, que ele perdeu pro Messi do Tua Fit baixo, que é o M9, cara. Não foi pra qualquer um. O que você tem a dizer sobre a sua vitória, M9? Vem o próximo. Vem o próximo? E aí, guys? Quem quiser desafiar, ó, seja bem-vindo. É... Mano, eu não vou jogar contra o M9, porque eu sei que ele vai ganhar. Porque esse cara é cagado. E é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal. Utilize o código amigo aí, bem top. Vamos finalizar aqui com um... Eita porra! Estourou aqui. Alguém deu pó no Facebook. Vamos terminar com um contratão aqui, maluco, velho. Bem crazy. Very crazy. E, mano, nós terminamos aqui no prejuízo por causa do Céline. Encapa, 167 dólares, pode ir em 600 e vem pra gente uma medusa de encapa. Ó, 174, beleza. É, prejuízo, mas fazer o quê? É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto!